Outra pergunta, Saúl, é que muita gente faz, eu fico às vezes pensando o seguinte, antes da eleição, antes desse processo todo, desse jogo pesadíssimo que foi a campanha aqui em Balneário Camburu, se falava assim, ah não, depois que o prefeito Fabrício deixou a prefeitura, ele assume uma secretaria no governo do estado. Ah, ele vai ser, ele é o candidato natural ao Senado. A minha pergunta é, você que conhece o jogo político no estado, está aí em Floripa, com essa derrota aqui em Balneário Camburu e por consequência a derrota do PL em Camburu também, Fabrício Oliveira perde força, você acredita que ele ainda será convidado a assumir alguma secretaria? Ele será esquecido? Ele sai do PL? Carlos Humberto assume o PL? Como é que você acha que vai ficar agora a situação do PL aqui? Olha, Fábio, o governador Jorginho Mello eu conheço já há mais de três décadas. Ele sempre foi um político muito trabalhador, articulado, esperto, mas tem aquela história, depois que o cara assume o cargo, parece que ele encorrói, ele ganhou uma capacidade de articulação política impressionante, ele está dando um cansaço nos adversários, basta ver o resultado das eleições, 90 prefeitos, só perdeu para São Paulo, que fez 105, me parece, só que lá são quase 600 municípios, aqui são 295, ou seja, ele ficou numericamente segundo no Brasil e proporcionalmente com folga em primeiro. Muito bem, mas vamos lá, agora para responder mais diretamente a sua indagação. Só se o governador não tiver juízo, o que não me parece provável. Ora, ele tem um deputado estadual, que ele atropelou para atender o ex-presidente da República. Desculpe por isso, mas não foi só o deputado, a bancada toda do PL que inclusive assinou um documento dizendo que só viria a Balneário e cumpriu, só subiria em palanque aqui, se o candidato fosse o Carlos Humberto. Veja, o próprio governador o queria como candidato, só que ele não quis dizer não para Jair Bolsonaro, simples assim, não quis dizer não para Bolsonaro. Bom, então, só se não tiver juízo para botar Fabrício de Oliveira numa secretaria? Quer dizer, ele até fez essa conversa lá atrás, mas partindo da premissa que o PL ganharia a prefeitura. Agora, a partir do momento que perde, e perde não feio sob o aspecto eleitoral, porque no final a diferença foi de apenas três pontos percentuais, apertou bastante. Mas considerando o jogo jogado, o comportamento do prefeito, do PL que ele está pilotando, e tudo que tem por vir da campanha e da auditoria nos oito anos de gestão, só se não tiver juízo para botar um cidadão desse no colegiado. Isso numa extremidade. Na outra, se ele bota Fabrício como candidato e como secretário, como é que Carlos Humberto vai ver isso? Pô, eu era o favorito. Fui barrado. Tenho mandato. A candidata que eu apoiei ganhou, porque eu fui atropelado. E aí, o cidadão que perdeu vai ser contemplado como a secretaria, evidentemente que Carlos Humberto vai dar tchau, e vai para um outro partido. Ora. E outra, hein? Fabrício veio para o PL na undécima hora da eleição de Jorginho Mello em 22, pelas mãos de Carlos Humberto, que tem história no PL, diferentemente de Fabrício, que já foi PV, já foi PSDB, já foi PSB, já frequentou uma meia dúzia de partidos. Então, eu acho que o quadro está muito claro. O jovem Fabrício teve ceifado a sua carreira política. Sim, ele vai ser candidato a quê? Ah, se ele quer ser candidato a vereador em 28, eu acho que eu vejo alguma possibilidade. Estadual? Quê? Quanto o Carlos Humberto, que é candidato natural? Que ainda vai receber, certamente, o apoio de Juliana Pavan? Ah, ele vai ao federal. Não. O federal é o filho do Bolsonaro. Ele foi lançado vereador agora para concorrer à federal. Então, não tem espaço para Fabrício. Certo? Senador nunca foi candidato, não tinha a menor chance. Aliás, vale lembrar, para raciocinar, Fábio, lá em 22, ele se transformou em pré-candidato do Podemos ao governo do Estado. Deixou de selo e não comunicou para ninguém. Quer dizer, realmente, alguém que tem que ainda amadurecer muito e aprender, mas eu acho que a carreira política está seriamente comprometida. Agora, Prisco, eu vou aqui só ler o comentário de um ouvinte que diz o seguinte. Com sinceridade, quem escreveu foi o Clair. Espero que o povo esqueça deste boçal chamado Fabrício. Se referindo aí ao prefeito, que inclusive está de férias. Não vai participar da abertura desse processo de transição aqui na cidade, Prisco. Só registrando aqui também, o vice-prefeito... Não vai participar, o Saúl. Oi? Não vai participar por culpa dele própria. Porque o clima ficou tão beligerante com os ataques dele, a família Pazvan, aqueles vírus, aquilo tudo, e não tem clima mesmo para transição. A responsabilidade é dele. E agora está faltando com a responsabilidade, na condição do prefeito, de pilotar a transição. Ou seja, está saindo pelas portas do fundo. Você acha que teve a anuência do governador, essa estratégia utilizada pelo PL de Balneário Camboriú na campanha municipal? Seguramente não. O governador se desvinculou completamente da eleição do Balneário. Ele não foi para o lançamento do Peter Lee? Foi lá para o lançamento da Carmen Zanotto em Lages? Ali já foi um sinal, né? Ele fez a opção, dava tranquilamente para compatibilizar a agenda. Podia retardar a carne e vir primeiro a Camboriú. Tranquilamente, ele não quis se envolver. Ele só esteve em Balneário Camboriú quando o Jair Bolsonaro esteve. e durante a campanha ficou completamente fora. Então, não só não participou, como seguramente não aprovou. Porque foram procedimentos completamente fora, para usar a expressão do Jair Bolsonaro, fora das quatro linhas. Fora das quatro linhas. Fora das quatro linhas. Aliás, abaixo da linha da cintura.